Música Armados com dinheiro, ambição e poder Adoram ser fotografados, querem sempre aparecer Consideram-se pessoas fora de qualquer suspeita Joias de grande valor, saqueando a receita 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 Coja vagabora, intrometida, descarada Seus princípios não existem, seu caráter é uma piada Seu salário exorbitante nunca é suficiente Trabalhar é estressante, tanto de incompetentes 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 Música Morrem de medo de decreto Onde o lobby não dá certo Usam sua influência Desta vez com competência Mas se o cabo não convence Tanto um carro de presente É como levar vantagem Apelando pra chantagem Alerta no planalto CPI foi instaurada O palco foi montado A TV foi convocada A plateia aplaudiu toda aquela encenação Foi quando descobriu Era tudo armação Se cometem algum crime Que merece permissão Compromisso prima corte Não aprendem a lição O povo decidiu Haverá revolução Mas logo desistiu Pra assistir a seleção 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 Brasil O poder é assim Nada importa Muito dinheiro na certa Abre todas as portas E que verdade seja dita Nua crua realista Querem mais que o Brasil Vai pra puta que o pariu Vai pra puta que o pariu Minha fruta que o pariu Tchau, tchau.